Música Eu, eu, pro frente, pro frente, sozinho aqui, sozinho aqui, cruza, cruza, vem! Música Então, pessoal, gostaria de parabenizar aí a todos vocês pela excelente partida aí, parabéns a todos os atacantes aí, mas quem vai ficar no time, então, é o Didi! Pô, boa professora! Didi, que exemplo, hein, Didi! Cabelaço, estimeira... Tá de parabéns, Didi! Pega esse exemplo aqui, parabéns, Didi! Valeu, professor! Pô, professor! Pô, professor! Tudo certo? Pô, boa galera! Eu queria saber os critérios que tu usou pra o Didi passar aí, cara! Como assim? Cara, olha só os golaços que a gente fez, o Didi, cara, não sabe dominar uma bola, fez um gol feio, um chute mascado, e daí como é que o senhor me aprova o Didi, cara? Não, não, Boleiruto! Tá equivocado, vocês não prestaram atenção! Tu viu que ele pintou o cabelo? Tu viu o brinco de cruzinha dele? Tu viu o jeito que ele usa o short? O Didi é o jogador da atualidade, gurizada! Vocês que estão desatualizados! Sim! Olha a dancinha que ele tá fazendo lá, o Didi tá bombando no Tik Tok, isso é isso que dá resultado pra nós! Olha lá, presta atenção, ó! Ah, igual não dá resultado não! Olha o balanço, olha o balanço! Não, 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 não! O negócio é Tik Tok! Olha o balanço do meu guri lá, ó! Didi é um exemplo hoje do jogador, tá totalmente atualizado e a torcida gosta muito disso, galera! Hein, Vini? Tu entendeu como é que funciona? Não, 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 não! Vocês estão equivocados, vocês não deveriam nem estar falando comigo! Só falta uma coisa no Didi, hein! Só falta uma coisa no Didi, hein! Só falta o risquinho da sobrancelha, hein Didi! Tá marcado o barbeiro lá pra fazer o risquinho, tá? Risquinho aquele? Isso! Feito, feito, feito! Fechou! Parabéns! O quê, gente? Agora eu vou pra gravação de mais um maizquete aí, e vamos pra caracterização, né? Assim a gente vai pintar o cabelo e ver se joga bem. Ver se vem a habilidade. Achei que ia meter um travesso Não tinha Verde, roxo e um vermelho Travesso mesmo jogando E agora tira o saco Vamos ver Ah, vocês acharam que era um gramado perfeito, né? Mas é um gramado, eu virei aqui, ó Perdinho Olha aqui, olha o Ed fazendo bastidores Vai, vai, cara, tchau, rapaz Vamos aparecer só um braço Bom, gurizada, agora acabou a gravação por hoje Errou, não é? Errou o bom Pegou um efeito Vem aqui, cruza, cruza, vem Vem aqui Vem aqui, cruza, vem aqui